As equipes de futsal e vôlei feminino e masculino de Rolândia conquistaram vaga para os Jogos da Juventude, que serão disputados em novembro. Assim, os atletas irão viajar para São José dos Pinhais para representar Rolândia. O diretor de esportes do município falou sobre as conquistas. Sim, igual a gente foi campeão no vôlei feminino, no vôlei masculino e também no futsal feminino. Com destaque no futsal, que a gente puxou no histórico da Secretaria de Esporte, fazia cerca de 15 anos que não era campeão na juventude fase regional. E as equipes de vôlei também representando, elas já eram campeãs há alguns anos atrás. Sim, o vôlei sempre vem lutando e o vôlei feminino principalmente foi uma conquista que ganhou de Londrina na final, com Londrina com atletas de São Paulo, investiram forte e acabou perdendo para nós na final de 3x7x1. E agora como é que é essa fase, esse novo campeonato? Sim, agora é a fase final, com certeza um nível bem mais forte, classificam só as campeãs de cada região, que são 12 regiões no Paraná. Vai ser realizado lá em São José dos Pinhais, em novembro. Aí classifica o campeão e o vice para a divisão A para o ano que vem daí. Dependendo se não for campeão ou vice, retorna o ano que vem para disputar regional novamente. Pelo que vocês conhecem da competição, o Rolândia vai realmente com chances? Vai para brigar por igual lá na competição? Sim, pelo que a gente tirou informações de outras equipes também, igual o nosso vôlei vai bem forte, porque disputam a Liga Paranaense, o vôlei. As meninas aqui do futsal, a gente assim, foi uma surpresa muito grande, porque é um campeonato sub-17 e as meninas aqui são de categoria sub-15, e foi campeão em cima de meninas sub-17. Então foi uma surpresa para nós e, lógico, vamos em busca, não é impossível. Todo esse sucesso é o trabalho que vocês fazem diariamente aqui com as meninas, com meninos, tudo que muitas vezes os rolandenses não sabem, mas está acontecendo. Sim, isso acontece. A luta nossa aqui diariamente, igual o futsal aqui que eu dou treino, é de três vezes por semana, de terça, quinta e sexta. O vôlei é todos os dias da semana, treina, sempre disputando o campeonato, é que a divulgação às vezes não sai para a cidade toda, mas a gente sempre vem batalhando aí para levar o nome de Rolândia ao Paraná todo. Bruno, esses resultados servem de incentivo para, de repente, adolescentes, crianças que estão em casa e querem realizar uma prática de algum esporte, querem se mexer e, digamos, o que fazer? Qual o primeiro passo? Sim, a Secretaria de Esporte funciona diariamente, das oito às onze, da uma às cinco da tarde. Tem, igual, futsal feminino, tem futsal masculino, vôlei masculino e feminino, tem o futebol. A gente tem, igual, tem o próprio xadrez que também foi para a fase regional, ficou em segundo lugar, o xadrez com destaque também. A gente tem essas modalidades que podem estar tirando essas crianças da rua ou crianças que não tem o que fazer em casa, os pais aonde deixar. Tem os treinamentos aqui na Secretaria, é só procurar na Secretaria cada professor de sua modalidade que estará passando a ficha de inscrição gratuitamente para começar a praticar esporte.